Estou observando, olhando a minha dor Esperando uma piada para se alegrar Mas você já sabe qual é o seu lugar E que porra nenhuma vai te ajudar Nunca será fácil Eu já disse que não iria mais tentar Mas você já sabe que eu costumo me enganar Ia fazer você acreditar Mas agora você já tem um novo lar Porque estou tão surpreso Cuidei pra você ficar perto de mim Mas nada que eu faça parece ajudar Mas não venha depois dizer que se arrependeu Porque não vai mais haver nada entre você e eu E nada vai te salvar Estou observando, olhando a minha dor Esperando uma piada para se alegrar Que porra nenhuma vai te ajudar Eu já disse que eu não queria mais tentar Mas você já sabe que eu costumo me enganar Queria fazer você acreditar Mas agora você já tem um novo lar Porque estou tão surpreso Porque estou tão surpreso Cuidei pra você ficar perto de mim Mas nada que eu faça parece ajudar Mas não venha depois dizer que se arrependeu Porque não vai mais haver nada entre você e eu E nada vai te salvar Eu nunca oIndian Me apaixonar por você foi o maior erro meu Você mentiu pra mim, disse que não ia me abandonar Nunca me senti assim como agora vou viver Se tudo que eu tinha eu entreguei para você O tempo vai passar, de mim você vai lembrar Vai perceber que ninguém amou você como eu Que sua vida soa apenas como algum vulgar Um copo cheio, um coração vazio pra eu já se quebrar